Oi! Tudo bem? Boa segunda-feira? Boa terça-feira? Boa quarta? Ah, então tá bom! Algum dia tem que tá bom! Ah, Lima foda! Vê o canal, Flore! Você já sabe quem que é o maluco! Assiste lá depois! Vamos lá! Curitiba não errou! Ela não sabe dirigir! Só nos corre, motoboy! Isso aí! Bem também! Já não rolei hoje! Nada, trabalhando! É foda! Trabalha do jeito que dá! Titãzão deu o pau, agora tem que andar de moto! Já tem que andar de motão! Titãzão estourou o motor, não aguentou a pressão! Também 300 mil km rodado! É foda! É uma regaça tudo mesmo! É uma regaça que já tá com 18 mil em um ano! Se fosse lá em São Paulo, eu tomo falta de lá, entendeu? Tô rodando aqui agora! Eu estou achando demais do que estou antes real! Auto em Baguão ATP NOS DO MORE NOS ESTA SR DELEA Tchau, tchau. Tchau, tchau.